A chuva do fim de semana fez o Rio Vermelho transbordar na cidade de Goiás, né? Olha pra você ver o volume da água, subiu bastante aí, né? Subiu bastante e por isso eu vou até conversar aqui com o Coronel Rodrigues, o Coronel Rodrigues, que é do Corpo de Bombeiros, vai trazer as informações pra gente. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Coronel, conta pra gente, né? A água chegou a transbordar aquela canalização ali do rio que passa dentro da cidade? Então, Aloares, nós tivemos um episódio aí de transbordamento na tarde de sábado e esse transbordamento foi ocasionado pelas fortes chuvas que caíram ao longo de toda noite. E no momento do transbordamento, a chuva já havia cessado. Porém, com o alto índice de águas, ele houve esse transbordamento. Rapidamente, as nossas equipes deslocaram ali para o local. Fizemos o isolamento de uma rua. E no final da tarde já havia restabelecido a normalidade. Agora, chegou a entrar em alguma casa? A gente vê que a água passa bem próxima ali, alguns imóveis. Chegou a ter vítimas, prejuízos maiores aí, Coronel? Não, graças a Deus, essa chuva ocasionou esse alagamento desse pequeno trecho de rua. No entanto, não houve danos materiais nem vítimas registradas nesse episódio. Continua chovendo aí agora ou a chuva deu uma trégua? Não, após esse episódio, a chuva cessou. Para vocês terem uma ideia, num período de quatro horas, o rio subiu de 78 centímetros para 2,72 metros. Às 19 horas, ele já havia retornado ao nível de 1,15 metros. E essa situação tem abaixado a cada dia, né? Ontem, às 19 horas, ele já estava por volta de 1 metro. Hoje, ele encontra-se a 75 centímetros. Agora, no momento, não chove na cidade de Goiás. Agora, tem previsão de chuva para os próximos dias. Qual é o alerta para quem está não só em Goiás, mas em cidades próximas, por onde o Rio Vermelho passa, Coronel? As orientações que temos para chuvas intensas é que não deixem crianças sozinhas em casa. Se estiver na rua, busque um abrigo, um local seguro para estacionar o seu veículo. Aguarde o término dessa chuva para prosseguir sua viagem. Aí, né? Quero agradecer ao Tenente Coronel Rodrigues aí do Corpo de Bombeiros. Coronel, obrigado aqui pela participação.